salve galera voltamos aqui com o episódio de minecraft depois de tanto tempo aqui fora do canal e agora aqui com um pc novo né com esse gráfico na distância máxima ainda bem só que tem um probleminha opa começou a chover um probleminha eu tô tendo aqui que eu não sei o que é olha se liga na distância dá pra ver o tempo daqui o tempo que a gente construiu o problema é esse aos blocos eles estão divididos e outra coisa a água tá roxa ou rosa sei lá você não tá interferindo no desempenho do jogo mas tá meio feio né eu não sei se eu tenho que instalar alguma coisa para melhorar isso eu atualizei o jogo não adiantou nada atualizei o java não adiantou então morre 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 aí e olha só a tocha ela tá diferente ó tem um risco em cima das tochas até na que eu tô segurando sei lá tem que eu dei uma pesquisada e não encontrei nada a respeito mas se vocês souber alguma alguma coisa sobre isso deixem aí nos comentários beleza então vamos voltar aqui pra casa vou mostrar né algumas coisas tirando a chuva a galera eu fui esse final de semana eu fui na na bgs né fui lá ver os jogos e tal as novidades fui também para ver se encontrava algum youtuber né que eu não sou que eu assisto olha lá o nosso baú magnífico aqui galera que eu vou virar senão eu vou dar spoiler nossa passei e foi legal viu é uma pena que eu não consegui tirar foto com todo mundo que eu queria é todos youtubers que eu queria né eu encontrei poucos encontrei a galera da galera que eu acompanho que eu encontrei quem mais encontrei o guilherme gamer bem legal ele ficou lá um bom tempo dando o autógrafo aquele cara que fez faz vídeo junto com ele lá o noob se não me engano não sei o nome dele tinha um monte de gente tinha o colono tava lá mas eu não consegui tirar foto com ele fez uma bagunça lá foi engraçado quem mais tinha o a tinha o fodonis o funk bicho tinha um monte de gente tirei foto com essa galera também tinha um monte de cara também tinha um monte de gente tinha um monte de gente tinha um monte de gente foi bem legal foi bem legal também os lançamentos tal joguei o que eu e tal cara onde agora disso aqui 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 foi bem bacana ano que vem eu vou de novo com certeza que eu gostei muito isso aí terminou vamos passar para o para a próxima parte eu vou mostrar o castelo olha lá ele lá é garoto cara só não peraí pronto vamos lá então olha lá o nosso castelo de longe e água roxa é eu tenho que descobrir como é que eu tiro isso eu fiz uma ponte ali acho que eu vou até pelo por aquela ponte vamos lá vamos correr e pular o bom que tipo não deu nenhum leg com essa com essa nossa com essa nova configuração aqui essa placa e tal só realmente esse problema do dos blocos divididos e tal esse bug em cima das ou calma aí em cima das tochas só mas deve acho que é possível arrumar isso aí com alguma coisa vamos lá eita que droga vamos subir aqui o portal também estranho também tipo eu entro olha só está dividido vocês estão vendo ó os quadradinhos eu entro por aqui saiu lá por baixo sempre não sei porquê sai daqui e cara agora olha lá o baú agora dá pra ver tipo tem muita montanha nesse lugar muita montanha mesmo olha lá o nosso castelo aparecendo no fundo cara tá vendo aí eu não consegui terminar esse castelo porque estão acabando o recurso muito rápido eu coloco já cabe olha aqui beleza cheio de creeper lá dentro na zoeira eu desci lá e matei bastante agora tá limpo da hora assim vendo assim tá bem legal vamos lá então vamos ver se está tudo certo lá é isso aí aqui a entrada do nosso castelo aqui foi um creeper olha só ele tá bem bacana a minha idéia era continuar eu até ia fazer um campo de futebol aqui mas achei que não tem nada a ver e só que ele está limpo tá ligado ele não tem nada de não tem nada de novo mas ele tem esse negócio super legal que me recomendaram que falaram para mim colocar que é esse portão que eu vou deixar o link aí pra vocês assistirem o vídeo de como faz ele ele tem no nossa só que eu me esqueci o nome do do nossa que pena eu esqueci o nome do do cara que que eu peguei esse tutorial de como fazer isso aqui vou mostrar como é que funciona ele abre e esse botão fecha e do outro lado também eu posso fechar ele daqui muito legal né bem bacana e ele não é difícil de fazer não é só você seguir as regras lá que ele passa e aqui tá mas é muito bem bacana eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês verem o vídeo então vamos lá aqui dentro eu não eu tá faltando sei lá tomei sem criatividade sem recurso mas eu vou dividir ainda as paredes aqui deixa eu mostrar aqui em cima que eu arrumei nossa chuva caindo nossa ela tá dividida estranha aqui em cima dá pra mim ver tudo dá pra ver pirâmide dá pra ver o lugar onde eu extraí a areia olha lá um zumbi ali vamos mostrar já já o lá fortuna ali a escada que eu comecei a construir lá em cima isso aqui cortei muita árvore aqui eu fiz a sala do trono isso aqui eu ia colocar até lá mas sei lá ainda tenho que mexer aqui o ferro né eu tô lotado de ferro então eu coloquei aqui tem bastante recurso aqui eu não coloquei aqui tem uma sala do lado aqui o nosso trono sentar aí dá pra ver lá fora aqui uma janelinha aqui aquela pedra que eu esqueci o nome azul lá que eu juntei eu tô tentando pegar ferro tá ligado pra fazer blocos de ferro e de ouro também mas daí ferro eu consigo mas o de ouro que é um pouquinho mais difícil mas eu também tô conseguindo já tem alguns aqui eu fiz um lugar para iluminar o castelo aquela parte do castelo ainda não eu não mexi por causa dos recursos eu ia fechar aqui em cima e fazer essa parte do castelo para baixo eu tô com as ideias aí vamos ver como é que fica tem até uma mesa de trabalho ali e alguns monstros que realmente é muito recurso e eu não consegui fazer ainda aquela picareta que tem eficiência aqui também não coloquei nada só coloquei o lugar um vidro aqui e eu fiz errado cara agora que eu tô notando não é vidro que eu vou colocar aqui não eu vou colocar aquela cerca que tem no nether não sei porque eu coloquei vidro é tanto é que eu fui para o nether procurar fortaleza e não encontrei eu voltei eu não fui de novo porque eu como atualizei o jogo eu perdi o mini mapa né tem que baixar de novo aqui tem outra subida para uma pequena torre com esse meio bloco inteirinho feito com esse meio bloco que sobe bastante da nossa velho que isso que susto morreu eu também se eu não sair daqui e tomar dano não tem jeito beleza então tá aqui a torre ela vai lá em cima não tem nada de especial só tem realmente o acesso lá pra cima vamos ver aqui eu fiz outra torre eu fiz duas torres ligadas com uma ponte e ali um lugar para ter acesso àquela ponte mas eu não sei se ficou muito legal isso aqui não tô vendo ainda se vai ficar bom cara e nasce monstro aqui de monte que droga eu enchi de tocha vamos ver aqui aqui eu preciso colocar a tocha também que vai começar a nascer aqui eu não arrumei ainda essa parte é que como eu fiz um negócio gigantesco tem muito espaço e não dá pra sei lá não tive ideia ainda pra colocar pra usar todo esse espaço ali os muros tal aqui a entrada desta parte esqueci de colocar uma escada aqui deixei lá em cima deixei esse meio bloco aqui de espaço ficou legal eu gostei ficou bem iluminado a ponte com meio bloco de de pedra lá essa parte é igualzinha se eu não me engano nem nem a escada tá é escada tá igualzinho do outro mas aqui a forma diferente é um pouco menor mas a idéia é a mesma vamos ver aqui tem a escada que dá acesso a essa outra outra torre aqui com um vidro e tal ficou meio estranha essa escada mas eu gostei não gostei dela assim eu gosto desse desse bloco aqui achei bem legal e outra coisa também que eu tô sei lá é os blocos tipo sei lá de como extrai mais pedra tem uma um limite né ou é a pedra coblastone né ou é ela é ali depois que ela vai pro forno ou essa daqui e no caso aquela de cima lá meio bloco que eu consigo fazer diferente disso não consigo não tem mais nada que eu posso fazer umas pedras pelo menos que eu me lembre não tem bem ali vocês já sabem eu acesso lá pra cima e fechou aqui o castelo essa parte não tá feita ainda só está olha como é que tá tudo rosa é tá estranho essa parte ficou assim ainda não mexi nela eu vou só fechar aqui em cima provavelmente vou colocar alguma coisa assim pra cima não sei eu pensei em colocar alguma coisa de vidro aqui ia ficar legal só que eu preciso pegar areia ainda fiz umas picaretas de umas pás de diamante também esta essa aqui tipo fortuna 2 eu tô com uma picareta no baú que ela tem fortuna 3 quando eu vou pegar diamante galera cai uns quatro de cada bloco que eu quebro tá muito da hora que eu tenho que terminar também não terminei vou fazer mais alto isso é assim o castelo é pra ficar ele pra ficar bem mais alto que isso eu tô com uma ideia de fazer bem mais alto mas falta recurso exagerei aqui mas eu vou eu vou terminar isso aqui só que vai demorar um tempo né e por isso também eu vou fazer assim eu vou começar uma série de minecraft ou melhor essa daqui vai continuar é claro essa sempre vai ter no canal é pra mim construir né as coisas e ficar legal esse 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 mapa aqui esse server e mas tipo eu quero também começar uma série nova eu quero pegar mods eu quero trazer mods mods aqui pro canal pro jogo então vai ter também uma série de mods só que eu tô pesquisando né eu pesquisei alguns pra trazer de diferente aqui se vocês tiverem ideia de algum mod bem legal aí de não tipo uma série pode ser também um patch com vários mods com vários mods se vocês tiverem alguma ideia aí coloquem aí nos comentários deixa eu ver aqui a parte de dentro eu acredito que eu já tenha mostrado vou dar uma corrida aqui só pra mostrar não tem nada também é legal que tipo parece um poço com uns animais aqui ia ser legal se tivesse uns bichos que sei lá os peixes aqui mas vamos continuar vamos procurar aqui vamos procurar não vamos mostrar deixa eu sair daqui é com barco é mais rápido realmente e eu nossa eu saí para procurar outros biomas eu fui para aquele lado e andei muito encontrei bioma de neve né que tinha lá no mapa só que o de neve cara é duas vezes o tamanho desse daqui de montanha é muito grande eu fiquei perdido por muito tempo e não saía daí eu fiz aquele esquema de descer e pegar bússola e tal porque eu esqueci o número né que aqui o lugar aqui a coordenada e ficou nisso ali o baú eu nem sei se eu mostro lá o baú vou mostrar ou não bem igual vocês já sabem eu já coloquei já já mostrei o tempo também tem nos vídeos vou mostrar de longe só para vocês verem é aqui do lado mesmo tipo aqui beleza vou subir ali umas árvores que eu plantei para extrair esse outro tipo de madeira eu não encontrei a madeira mais clara ainda nenhuma árvore que tem aquela madeira mais clara tá difícil de encontrar e tem tá meio bugado ainda né o bom que o jogo tá olha lá o bioma de o bioma de floresta de como chama aquele ah eu encontrei o bioma de pântano fica lá depois da 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 floresta bem bacana eu eu só queria pegar olha lá que da hora que tá bem legal com essa distância ficou bem mais bonito o lugar aqui e tá tudo como tava mesmo só que fica legal vendo no meio desse vale assim tá bem ficou bem legal e tipo de diferente aqui que eu fiz no mapa foi só isso mesmo foi passei bastante tempo ainda estou passando bastante tempo terminando aquele castelo e provavelmente esse essa série aqui vai voltar um pouquinho mais pra frente quando eu trouxer mais coisa eu tô com uma ideia há um bom tempo já de uma construção mas eu não vou revelar essa porque essa vai realmente demorar muito tempo então eu nem vou falar pra vocês ah sei lá porque se não sei lá tipo se não eu vou ficar me cobrando e eu preciso terminar o castelo antes eu não posso sei lá acelerar e não terminar uma coisa e já passar pra outra daí eu volto com vídeos dessa dessa série aqui mais pra frente e no próximo episódio de minecraft eu vou trazer então um mod vocês não esqueçam de deixar aí o comentário falando qual mod né vocês sugerindo aí um mod legal aqui pra gente começar uma série beleza o vídeo de hoje é mais curto mesmo só pra mostrar aqui as atualizações do mapa e é isso aí galera se vocês gostaram do vídeo não esquece de avaliar ele deixando aí o seu joinha e também adicionando ele aos seus favoritos e se você é novo no canal não esquece de clicar ali em cima e se inscrever pra receber vídeos novos beleza então é isso aí galera eu volto na próxima valeu falou e aí e aí